Gente, eu juro que assim que acabar esse vídeo, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser comprar um ar-condicionado Tá um calor do cano que vocês não imaginam e eu não posso ligar o ventilador, porque senão vai fazer barulho Mas enfim, vamos começar com o vídeo logo aqui atrás, estão todas as minhas comprinhas da Shein É, eu comprei todo o meu carrinho, tá? Todo E deixando claro, eu fui taxada Quem já foi taxado sabe que depois que você paga a taxa, demora tipo assim um mês pra chegar na sua casa Então alguns pacotes chegaram antes, eu sou ansiosa pra abrir Usei umas três peças que tá aqui, umas duas Mas ninguém precisou saber, porque demorou pra chegar também que eu vou ficar guardando o mesmo negócio pra não usar Não, eu usei E aí chegou o restante, eu abri tudo e como tava tudo embaralhado, tipo short, blusa, acessórios, essas coisas assim Que não são roupa Eu abri todos os sacos e separei Cropped, parte de baixo, calça, cozinhas, objetos que eu vou usar sem ser roupa Pra ficar mais fácil, tá bom? Então pra começar o vídeo, eu vou começar com coisas que não são roupas Eu separei tudo aqui nesse saco Tem umas coisas aqui atrás E cara, eu acho que eu vou ficar um tempo com a comprar coisa na Shein Ah não, tem as coisas de Natal Eu vou comprar as coisas de Natal Vamos lá, primeira coisa Esse aspirador aqui, eu peguei principalmente pra minha penteadeira Só que isso aqui foi uma das primeiras coisas que chegaram assim, logo de cara E eu fiquei tão decepcionada, já fica de alerta pra vocês Eu testei, cara, eu achei, pelo preço, eu achei que não vale o dinheiro Pelo preço dele Se eu não me engano, se não foi cento e pouco, foi quase cem reais Eu vou deixar vídeo testando ele com vocês, ó Vem um, dois, três boquinhas pra sugar E pra falar a verdade, só esse aqui que presta Ó, e é muito fraco Ó o barulho Vem com o carregadorzinho Mas eu vou fazer um teste pra vocês E vou deixar aí e vocês tirem a conclusão de vocês Se vale a pena ou não Me Can you focus on Me Baby, can you focus On me Me He's in the soap Out of the closet running and I keep looking at you Soco your body, you're stuck in your soul You don't ever But I don't want to give up A outra coisa são essas faixinhas Que eu tava doida pra pegar E eu peguei essa aqui que vem Vem uma, vem duas Eu já usei a branca, tá? Se tiver suja aqui Vem uma, duas, três, quatro, cinco Seis faixas E o preço foi super baratinho Eu lembro que, tipo assim, valeu super a pena Do que comprar só uma, sabe? Simplesmente amei No cabelo, assim Pra quando eu tiver com preguiça de disfarçar lace Ou, sei lá, academia Sabe? Da close E eu amei Esse aqui eu comprei lá pro banheiro principal, né? Negocinho de shampoo e condicionador E eu achei uma gracinha Tudo aqui em casa é meio na pegada prata As coisas Vou ficar melhor pra ver assim, né? Eu coloquei tortinho aqui Mas é um pra shampoo e outro pra condicionador E aqui vem os adesivos pra você colar na embalagem, ó Vem em leis, né? Shampoo, condicionador, sei lá o que que é isso Sei lá o que que é Não sei, não sei Mas, assim, amei Eu achei super bonitinho 10 de 10 pra isso aqui Lazy or broke I know we get this money So I guess I can't complain But I don't feel alone Even when by my own And that don't cause I hate But I don't want your love Baby, I just want you to get up Lazy or broke Lazy or broke I know we get this money Agora, essa capinha Eu tava doida, gente Isso aqui foi o primeiro pacote que chegou Essa capinha veio Eu estava doida pra usar logo Mas eu tive que esperar Tudo chegar Pra eu poder usar ela Então graças a Deus O meu celular Ele é roxo Então isso aqui, amor Vai ficar lindo Tá vendo? Que tem um brilhinho aqui Sabe? É transparente Ai, amei E ainda sobre banheiros Eu peguei essas duas saboneteiras Que é um pro meu banheiro E pro banheiro principal, né? Da casa Tava baratinho Eu acho Eu fui lá e peguei Eu acho que isso aqui sobe É, ó Sai pra quando a água escorrer Você coisar Eu amei Eu estava doida pra usar Vou botar isso aqui no meu banheiro Coisas de banheiro de novo Essa escova pra banho Eu sempre via nos vídeos, assim E ficava louca pra ter Eu peguei essa rosinha E aqui desse lado É desse jeitinho aqui Acredito que seja pra esfoliar Não sei É muito macio Vocês não tem noção De quão macio isso aqui é Não sei se é bom, né? No corpo Mas vou testar Gente, isso aqui tava me fazendo tanta falta Tanta falta Que vocês não tem noção Base da Cheglon Cara, a minha tinha acabado E eu recebi, né? A primeira vez Eu fiquei apaixonada nela Ela virou uma das minhas bases Assim preferidas E a embalagem é linda A minha cor É caputino Vou abrir aqui pra vocês Olha a beleza disso Vem dentro de uma capinha E vem assim Embalagem de vidro Bizarro a qualidade disso aqui, gente Só testem essa base Eu acho que vem de sashiro Pra você testar Só comprem o sashizinho E testem Depois me contem o que vocês acham Isso aqui também Eu tava doida Pra comprar Porque eu estava vendo Todo mundo comprando Aí eu falei Cara, eu preciso disso aqui Que é pra você Fazer skincare, sabe? Botar gelo Pra passar Tava vendo muito no TikTok Falei Ai, eu preciso disso Eu tô ansiosa Pra testar isso aqui, viu? Relógio Hummm Vem com o cabinho Vem com o plasquinho aqui E ele é espelhado Tem a opção De você conectar, né? No negócio do carregador E deixar ligado na tomada Ou então A pilha Eu vou preferir a pilha Óbvio Bregadeira Eu tava vendo muito também No TikTok Eu comprei mais pra usar Quando eu tiver com o cabelo liso, né? Porque eu acho que aqui Não vai rolar Mas se bem Que ficaria bem gracinha Se eu arrumasse um jeito De colocar assim do lado Assim Não sei Arrumaria um jeito Pra botar essa aqui Que ficaria bem gracinha Anéis de prata A Shein vem de prata Eu sou apaixonada Na embalagem Que vem desse aqui É bizarro Ó esse aqui Acabou Esse aqui é de coraçãozinho Não sei se vai dar pra ver A Shein vem de prata A Shein vem de prata Oxe Esse é o que? Ah, esse é simples Esse é só um Esse é só umas ondinhas Assim Fica lindo Eu adoro Prata Esse é o abajur Que é a coisa mais linda Não me arrependi de ter comprado ele Eu já testei Inclusive eu quebrei o exorpor todinho Que estava aqui Gente, é muito lindo Quando ele liga Porque como ele Tem tipo uns cristais Assim Cristais não Mas é um acrílico Nisso aqui Quando liga Fica muito lindo Muito lindo Ele tem três cores Tem fria, quente E neutro, né? E é muito bom deixar claro também Que a Shein Possa, tá comprando essas coisas Vai ficar linda na sua escrivaninha Eu não tenho escrivaninha Ainda, tá? O dinheiro que eu comprei Isso aqui poderia ter comprado Uma escrivaninha? Poderia Mas prioridades, entendeu? Prioridades Deus vai prover pra mim Eu tenho uns vídeos passados aí Eu falo tanta coisa Que Deus ia prover pra mim Que Deus proveu Que nem tem um vídeo Que eu falo assim Nossa, meu celular tá horrível Mas Deus vai prover pra mim Aí tem um vídeo Que eu falo assim Nossa, essa minha iluminação Tá um lixo Mas Deus vai prover pra mim Eu até me emociono Falando essas coisas Porque realmente Deus proveu Eu sou muito grata Gente, essa bolsinha aqui Que coisa mais linda Você abre aqui, né? A corda fica maior Enfim, apaixonada nessa bolsa E eu não tinha nenhuma Parecida assim Quadradinha, sabe? Com certeza eu vou usar muito E agora a última coisa Que não é roupa Sapato Sapato não Tamanco A caixa veio amassada mesmo Um tamanquinho Podem me chamar de brega Eu deixo Podem me chamar Isso aqui é muito vibe Sei lá 2000 não sei quanto Que usavam muito o tamanco Eu amo tamanco Sou muito suspeita Confortável Cara, é vida Tamanco é vida Voltem a usar Pelo amor de Deus Vou usar isso aqui Até ficar preto E agora vamos para as roupas Que tem bastante coisa, tá? Como eu falei que eu já tinha separado Vou começar pelas peças Que não precisam De outras Vou vestir do conjunto Que já tem elas aqui Primeiro Esse conjuntinho aqui Gente, ele é lindo Eu emprestei ele Antes de eu usar Então Por isso que ele não tá dobradinho Com o veio e tal Porque eu emprestei Porque a gente ia sair de laranja Com o binom E aí ela não tinha nada laranja E eu falei Calma aí que eu tenho Eu mesma nem usei Mas eu amo laranja, cara Enfim Esse conjuntinho é lindo É uma sainha E vem o croppedzinho É muito gracinha Ficou um pouquinho largo em mim Eu sei Mas eu vou ter que ajustar Então Eu não estou gravando assim Totalmente diferente Da intro do vídeo Do começo do vídeo Porque Estou gravando o provão Das roupas Em dias diferentes Porque eu enrolei muito Pra terminar esse vídeo Mas aqui estou eu E estão escutando Esse barulho É um ar-condicionado Tá vendo? Demorou tanto Que agora Até com o ar-condicionado Eu tô Ainda tá calor? Tá Mas eu vou parar de rolar E vou experimentar as roupas Logo pra vocês Esse macaquinho Eu não sei onde que eu vou usar isso Porque, gente Não tá fazendo frio Nesse RJ Tá um calor insuportável Ele é bem bonito Eu acho que vai ficar bonito no corpo Tem escrito alguma coisinha aqui E tal Mas enfim Eu vou mostrando no corpo Pra vocês Vocês sabem Que eu gosto muito De vestido longo Saia longa Eu me sinto muito bem E eu acho que essa aqui É a minha peça favorita De todas que eu comprei Deixa eu ver se é isso mesmo E eu já usei, tá? Que é esse vestido verde Tipo, simples Ele não tem nada demais Ele é só um vestido longo Ele é A alça dele é cruzada Atrás e tal Agora, esse aqui Eu me decepcionei um pouco Por quê? Por mais que esse aqui Seja Por mais que esse aqui Seja XS Não ficou direito No meu corpo Sabe? Eu vou ter que levar Pra ajustar mesmo Mas ele é lindo Ó Lindo Ele tem O decote dele O decote dele Agora vamos para as blusinhas Primeira coisa, que é cor C Que eu nem sou viciada, eu nem tenho um monte De várias cores O primeiro é esse preto aqui Cara, eu olhando assim ele Eu acho ele a coisa mais linda do mundo Mas eu não sei se eu sou muito chata com isso Mas eu achei que no meu corpo Ele não encaixou muito bem Eu vou deixar o take aí Não sei o que achar dele, vou deixar de usar nunca Porque meu dinheiro não é café Tá, esse aqui Se aquele ali eu não gostei muito Esse aqui eu gostei Não sei nem explicar o tanto que eu amei ele Ele é assim, marronzinho E ele encaixa perfeitamente no corpo É bizarro isso aqui E eu amei que eu tenho um parecido desse Só que essa parte aqui é na frente E aí quando você senta Fica meio esquisito Acaba estragando com o tempo Fica meio enrugado, sei lá Não gosto muito Não gosto muito E eu amei isso aqui atrás Então eu vou comprar vários Desse aqui Exatamente desse Tá em dúvida em qual cor se eu comprar Modelo? Compra desse modelo aqui Entendeu? Vai nesse que não tem erro Essa blusinha aqui Eu comprei pra usar com macau Só que ela ficou muito esquisitinha e tal Ela ficou muito larga Não sei o que pensar Deixem aqui embaixo a opinião de vocês Tchau Tchau Música Muita coisa nessa compra ficou grande Porque eu pego as coisas pequenas, né E aí dessa vez eu falei Ai, pegar grande agora E aí veio tudo muito grande Eu comprei também pra usar com uma calça que tá ali Mas veio muito grande, gente É um absurdo isso aqui de grande Assim não parece, mas no corpo fica enorme Música Música Esse aqui, se eu não me engano Também sou grande Eu também comprei pra usar De conjunto com uma calça Essa blusinha verde aqui Que é mais dia a dia mesmo Uma coisa mais assim, mas que eu achei linda Tem rosa dela, tem de outras cores E eu vou comprar sim de outras cores É uma regatinha Verde linda Tem branco dos ladinhos Da fresquinha E... 10 de 10 Eu vou usar esse aqui muito Muito, muito Vocês vão me enjoar A gente vai conseguir Essa aqui que eu também tenho uma preta Igual a luzinha dela E eu fui tão apaixonada Nessa blusa preta Que eu falei Cara, eu preciso pegar de todas as cores Aí eu peguei a branca Por enquanto, ó Ela é cortininha E aí eu uso com saião Aí eu tenho saião preto Eu uso com esse aqui preto Aí eu tenho saião branco Já peguei Pra usar com saião branco Inclusive Vai ficar lindo Se até lá eu tiver usado Eu vou deixar aqui Foto e tal Essa blusa aqui Essa blusinha aqui Também é muito diva É assim E tem a manguinha de tule Gente, isso aqui Fica uma gracinha no corpo Te prometo Essa blusinha Que eu também comprei Pra usar em conjunto com uma calça Eu amo tons de marrom também Acho que super combina Estica, tá, gente? Bastante O tecido dela É assim, né? No pescoço E esse corset Que inclusive é igual a esse que eu estou usando Que inclusive, ó Tá rasgado já Comprei tem muito tempo não Mas já esvo Vou costurar, ó O ferrinho tá saindo É bom falar esses pontos, né? O ferrinho saindo aqui Pra vocês já ficarem aí de alerta Eu usei esse aqui também Ele é o branco Dessa modelagem que tem Esse fecho na frente Desse modelinho aqui Foi a que mais deu certo comigo Porque tem outros Que tem o rosa Que tem o verde Que não fica muito bem não Mas esse aqui se dá bem Você senta e ele não amassa junto Oh, baby, you know Fuck what you're doing now Quit doing that right now Oh, baby, I Got better things for you to do Got better things for you to see Got a better place for you to live And I better play for you Oh, baby, I'm honest Acabou a parte das blusas Cara, esse galo é insuportável Vou começar com esse shortinho branco Eu não experimentei ele ainda Então eu espero que ele caiba Acho que vai caber, né, gente? Não é possível Branquinho, bonitinho As made Esse shortinho eu tava doida pra ele chegar Pra ele chegar largo Tá até aberto aqui porque eu já experimentei Vou fechar Ficou bem largo E eu não sei se costureira vai conseguir dar um jeito nele Se eu vou ter que passar pra frente Porque como eu esperei muito tempo, né Pra gravar esse vídeo Esperando as coisas chegarem A que foi taxada chegar Não tem como mais devolver, né Passou do tempo de devolução No outro ponto de desenho Eu fiquei tão traumatizada com a saia que não coube E tal Que eu falei Cara, se não coube aquele número Eu vou pedir um número a mais E aí tudo veio largo Mas essa aqui foi a única saia que coube em mim Que é uma saia preta Que é a mesma daquela do vídeo Que não coube em mim Só que aquela lá era de outra cor E dessa vez eu peguei preta Sim Deu certo Coube direitinho Ooh You can be my best My Knight You can be my Superman Save me here Where am Baby That's night I want enquanto To feel like If you Gente, já esse aqui eu fiquei super chateada aqui no Cube Porque eu tava louca pra usar E ficou largo também No comprimento dela ficou perfeito o comprimento Só que aqui só uma cintura, na bunda Ficou largo E eu acho que se eu pegasse menor Iria ficar muito curta Que perfeição que é esse shortinho Saia, cara Ele é muito lindinho É um short Mas não coube Por último de saia Essa aqui também ficou bem larga Mas de comprimento ficou ok Então vai entender Essa é saia short também, olha Eu comprei mais pra ir em algum festival Algum show Eu estava bem ansiosa pra usar também Só que ficou larga Ela é tudo, né? E agora o último pacotão Pacote das calças Essa aqui, tipo assim Foi a calça que mais coube em mim Se eu não me engano Ela ficou boa Ela só ficou meio larga Na parte da cintura E eu também tava doida Por uma calça assim de couro, sabe? Eu não tinha nenhuma E isso aqui já passou da moda já E eu não tive? Ah não Comprei No calor Não vou usar essa aqui nunca Esse aqui eu levei um susto Quando chegou Porque eu falei Cara, já era Isso não vai entrar em mim nunca E coube É um conjunto que vem Três Quatro? Três, né? Três legs Ó Vou usar pra academia Vou usar pra sair Vou usar pra tudo quanto é canto Olha o tamanhinho disso aqui Falei Cara, já era Não vai entrar em mim nunca Mas o trem estica E coube, tá? Essa é marrom E é bege Lembra aquele cropped marrom Que eu falei Que eu ia usar com uma calça? Então Aquele cropped marrom É pra usar com isso aqui Em fico E aí Ficou Tem que eu Se vocês voltarem lá no meu vídeo de Spar Day Vocês vão ver a Ju Marques Usando exatamente essa calça E eu olhei pra essa calça e falei, nossa, que linda Que linda E eu falei, eu vou comprar Então, Ju Marques, cara, eu sou muito sua fã, Ju Ela é minha amiga e eu sou muito fã dela Inclusive, a gente tem que gravar juntas Vídeos de look, porque a gente tem muito look parecido Muito Então, a diva me inspira Estava lindo no corpo dela Eu falei, não interessa que no meu também vai ficar Que é esse militar aqui, sabe E eu amei, 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 amei Vocês lembram aquele cropped jeans que eu comprei pra usar com uma calça? Então, é com essa calça aqui Porque eu vi alguém usando jeans com jeans E ficou lindo Eu falei, cara, eu tenho que testar também E depois que eu botei no corpo Eu falei, cara, eu acho que eu tô muito boiadeira Não sei E o jeans também, a cor é diferente Essa calça aqui Ela eu comprei pra ficar mais na estética Anos 2000 Mas eu não sei se eu fiquei na estética boiadeira Eu não tenho a ver com a estética boiadeira Que ela tem o quê? Largo aqui embaixo Ela é apertada em cima E eu largo aqui embaixo Ela é linda Linda Mas tem esse porém aí Da questão da boiadeira Eu espero que entenda o meu conceito Quando eu for usar, entendeu? Mas é isso Ficou direitinho no corpo Irmães, essas foram as minhas comprinhas Digam aí o que vocês usariam O que vocês não comprariam Comentem aí se eu joguei dinheiro fora Com algumas coisas Eu quero opiniões, eu quero comentários, entendeu? Eu amo gravar pro YouTube, gente Eu quero tanto ser mais ativa aqui Porque vocês gostam tanto desse canal Que, cara, eu fico tipo assim É uma surpresa pra mim Que vocês gostarem tanto desse canal Vão me seguir no Instagram Porque todo vídeo eu vou falar isso Vocês têm que deixar A irmã de vocês rica logo Se inscrevam no canal também Pra eu ter a minha plaquinha de 100 mil, gente Eu não consigo me imaginar Tendo uma plaquinha de 100 mil Pra mim é coisa assim de outro mundo É algo muito inalcançável Tipo, cara, eu tenho uma plaquinha de 100 mil Eu sou youtuber? Há 10 anos Estaria surtando de 12 Estaria loucuras, entendeu? É muito inédito isso pra mim Eu não vou fingir costume E é isso, vidas Vão me seguir nas outras redes sociais Me deem ideia de próximos vídeos E é isso Beijo As mãos a vocês